Música Último bloco do programa e ao meu lado uma gata, como não poderia dizer que não é uma gata, Rosana Guzmão, tudo bom? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com você. Rosana, um prazer todo meu, principalmente para falar de coisa bonita, ou melhor, de mulheres lindíssimas, como foram as que concorreram ao Miss Brasil Real, não é isso? Isso mesmo, foi maravilhoso, vieram meninas de 15 estados, na verdade foram 78 mísseis em todo o Brasil, sendo que 40 confirmaram presenças na final do Miss Brasil Real. E todas que puderam vir, tiveram presentes, 40? Isso, e suas famílias. Olha gente, e como foi a questão da segurança? Vocês, claro, tomaram todos os cuidados, como foi isso? Ah, com certeza, né? Eu cumprimo todas as normas de segurança da OMS, né? Teve a questão da aferição, da temperatura, tudo de máscara, álcool gel, tudo que todo mundo já tem que saber, tem que realmente colocar em prática, né? Você falou tudo agora, a gente não precisava nem mais estar falando, né? Mas parece que cada dia a mais a gente está precisando reporçar essas questões todas. Rosana, ser mísseis é um sonho, para muitas. Você está nesse ramo, mercado de modelos, há muitos anos, inclusive foi muito tempo modelo, continua, né? Continua sendo modelo, só que hoje um pouco menos, como é que está a sua carreira? Hoje eu estou aposentada, né? Ah, aposentada, eu me recuso, gente. Ah, não, não, senhor. Eu me recuso a ouvir isso. Aposentada, linda, uma mulher enorme, olha. Mas então você tem a sua agência já há muito tempo. Sim. Já tem quanto tempo a agência? São dez anos de agência já e eu trabalho no MIS como coordenadora, preparando as MIS. Então toda a experiência que eu tive na área foi fundamental para que hoje eu possa prepará-las com êxito e saber que elas vão chegar aqui bem, se sentindo seguras para competir, isso para mim é primordial. É, é um grande sonho. Muitas meninas Brasil afora, inclusive aqui na nossa região, têm um sonho tanto de ser modelo quanto de ser MIS. E eu queria que você desse, assim, uma orientação para elas. O que fazer? Qual é o tipo de postura que elas devem ter? Principalmente hoje, quando nós temos as redes sociais e todo mundo se expõe muito, né? Então você, para se destacar, dentre tantas pessoas, tanta gente, você realmente tem que ser muito bom. Como que é? O que você falaria para elas que estão, nesse momento, nos assistindo? E os olhinhos estão brilhando, eu tenho certeza? Com certeza, Lu. Como você mesma mencionou, é um sonho de muitas meninas. Eu acho que nove entre dez meninas já sonharam se tornarem MIS. E a gente acredita de verdade que dá uma projeção muito grande na carreira. Muitas meninas começam dessa forma e depois a gente vê virando atrizes, né? Enfim, modelos internacionais. Enfim, muitas são descobertas através dessas carreiras. Sim, sim. E eu acho que para se destacar, você precisa ser você mesma. Você tem que ter a sua essência, né? Tem que ter, realmente, força de vontade. Saber o que você quer é primordial. Porque se você não sabe o que você quer, como que você vai alcançar? Com certeza. E daí vem toda a preparação, tem que estudar bastante, né? As questões também de saber se comportar em público, saber se comunicar. Então, quando a gente seleciona uma MIS, não é só ir lá e colocar uma faixa e agora você é MIS. Sim. Para você ter noção, Lu, para elas chegarem no momento aqui do MIS Brasil Real e competir, elas tiveram todo um ano de preparação. Olha. Então, tem todo o gerenciamento de carreira, que é com o Márcio Martins, que ele ensina como a menina vai utilizar da melhor forma o seu título, para buscar parcerias, apoios. Sim. E assim, elas acabam sendo reconhecidas nas suas cidades. Tendo oportunidade de fazer trabalhos, de representar as marcas. Olha. E é o que elas querem, né? O sonho delas. E eu entro com essa parte também da preparação de postura, passarela, todas as técnicas. E o meu conhecimento, no caso, me ajuda muito nessa questão que eu tive todos esses anos como modelo, competi em concurso de beleza também de MIS. Então, eu passo tudo para elas. E para mim é um prazer ver o resultado desse trabalho. Sim. Quando elas chegarem aqui maravilhosas e desfilarem super bem. E preparadas, né? Isso para mim não tem preço, né? Aí tem a Carol Cerqueira também, que trabalha a parte de oratória com elas, porque elas precisam saber se comunicar, saber responder as perguntas do top 5, caso chegue nessa fase. Sim, as famosas perguntas. Sim. Então, é toda uma preparação mesmo. Tem maquiagem também, elas aprendem a se maquiar, fazer a automaquiagem, porque é importantíssimo. Claro, especialmente nesse momento, né? Que a gente está nessa situação toda, a gente não sabe até quando vai ficar. E, na verdade, não só nesse momento. A gente tem que aprender sim. Quem trabalha com imagem, a gente tem que estar sempre pronta para a hora que faltar aquele profissional. Eu acho que elas, uma MIS, ela tem muitos compromissos, né? Sim. Depois que recebe a faixa, ela passa a representar o concurso, o nome do concurso, o MIS Brasil Real. Hoje nós temos o MIS Brasil, né? E o MIS Brasil Real. Sim. Que é a nossa franquia. A franquia que eles estão à frente. E esse ano você falou que a vencedora foi de Varginha, né? Exato, a Roberta Borges. Roberta Borges, que é a que fez a entrevista lá, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Depois que eu terminar minha conversa com a Rosana, a gente vai ver um pedacinho aí do que aconteceu, né? Um pouco do que aconteceu no evento, que eu já soube que foi um sucesso. Obrigada. E eu desejo vida longa ao MIS Brasil Real, ao seu trabalho com as modelos, que eu sei que é muito importante, realmente uma das melhores agências da região. E espero também que você volte aqui, porque a gente tem um programa aqui na plena, né? Um programa muito bom, que mostra os bastidores. E vocês fiquem de olho também nas redes, da Rosana está aqui, tá? Para entrar, para saber todas as novidades. Quem quiser, próximo concurso de MIS, quiser participar, é só entrar em contato com vocês? Sim. Primeiramente, agradecer os seus elogios, porque receber um elogio dessa diva maravilhosa, né, gente? Não, meu Deus, imagina! Para mim é muito importante esse reconhecimento. Imagina, imagina, imagina. E foram várias categorias, só para ressaltar, a Roberta ganhou a categoria adulto. E ela vai estar competindo em um concurso internacional, vai acontecer na Itália, em 2021. Então, já requer mais preparação para que ela chegue lá e nos represente muito bem. E vocês podem ir acompanhando, sim, nas nossas redes sociais. E para competir, quem quiser, a gente já está selecionando as meninas do 2021, Miss Real 2021, que vai estar competindo, né, o título de Miss Brasil Real 2022. É só entrar no site, né, www.missbrasilreal, e efetuar a sua inscrição e ficar lá com os dedos cruzados. Quem sabe você pode ser selecionada na sua cidade. É verdade. E quando ela estiver em campus, que eu sei que ela vem fazer alguns trabalhos, né, vem fazer um ensaio, nós vamos recebê-la aqui no programa, para que vocês conheçam melhor. E é sempre bom conversar com a Miss, gente. Olha, elas são elegantes, elas dão cada dica. É muito bom mesmo. Muito obrigada, minha querida. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. E agora, como eu falei, vocês ficam com imagens do evento que aconteceu na semana passada. Um beijo e fiquem com Deus. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. Tchau, tchau.